Oi, seja bem-vindo de volta aqui no canal. Meu nome é Júlia e hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu li em maio. E eu li bastante em maio, pelo menos pro meu padrão, né, porque eu fiz um desafio de ler por 24 horas. Eu fiz um vlog, inclusive, já tá aqui no canal, e daí eu li 3 livros em um final de semana. O que chegou no meu total de, eu acho que deram quase 10 livros que eu li. Pra mim, é muita coisa. O primeiro livro que eu li foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Susanne Collins, que é um livro extra ali, da série de Jogos Vorazes. É um livro que vem antes, né, da trilogia original. E o que eu acho interessante sobre esse livro é que ele foi muito engraçado. Eu não esperava que ele fosse tão engraçado, mas é que o personagem do Presidente Snow, que é o protagonista desse livro, ele tem um tom de voz tão sarcástico e debochado. Então, nesse livro, a gente vai acompanhar realmente o Presidente Snow, que na trilogia original, é o cara que é a mãe da chuva e tá fazendo as desgraças acontecerem lá. Mas nesse livro, se passa uns 60 anos antes da história da trilogia original acontecer. E nessa época, tava acontecendo os jogos de número 10. E ninguém assistia esse negócio, não era o espetáculo que é ali na trilogia original, né, no jogo 74, que é o da Katniss. E a Capital tá tentando fazer as pessoas quererem assistir, porque pra conseguir que as pessoas fiquem ali na palma da mão da capital, as pessoas precisam ver as desgraças que eles estão obrigando a galera a passar. Então, um dos papéis do Presidente Snow ali, que ele ainda não é presidente de nada, né, é tentar ajudar a fazer com que as pessoas se interessem mais pelos jogos. E, na verdade, ele não só não é presidente, como ele é... Assim, ele tá muito ferrado na vida. Mas, basicamente, o papel dele ali é tentar ser mentor de uma menina, a Lucy Gray, que ela é a tributa do Distrito 12, assim como a Katniss. E o Snow, a gente sabe, né, da trilogia original, que ele não mede esforços pra conseguir o que ele quer. Então, ele vai fazer o que precisar pra que essa menina vença. E pra que ele saia no topo. Porque tem todo o slogan da família dele, que eu achei muito engraçado. Porque me lembra das famílias de Guerra dos Tronos? Que ele... Ah, o slogan da família dele é o Snow, né, que a neve sempre cai por cima. Brega, brega. Então, é aquela ideia de ser a história de origem de um vilão, de quando ele é adolescente, como que ele chega na pessoa que ele é ali na trilogia original da Katniss. Mas o motivo de eu ter achado esse livro muito engraçado é que o Snow, ele tem um complexo de superioridade que é muito engraçado de ficar lendo os pensamentos dele e ver o que que ele considera das outras pessoas e como que ele vê que todo mundo é só degalzinhos, assim, pra ele chegar onde ele quer chegar. Mas, ele tem muito carisma. E mesmo quando ele tá trapaceando e pisando na cabeça das outras pessoas, ele ainda dá um jeito de contar sobre essas atitudes dele como se ele fosse um herói. Dá pra tu ver o orgulho e o ego dele transparecendo em cada palavra que ele escolhe falar pra ti. Não achei esse livro tão bom quanto a história da trilogia original da Katniss, mas eu acho interessante pra acompanhar o Snow e ver como que ele pensa e como que ele chegou onde ele chegou e perceber um pouco mais das nuances de como que funcionavam os jogos na parte da capital e no começo disso tudo. Porque, nessa época ali, as coisas não eram ainda muito bem estruturadas. Era meio que feito de qualquer jeito, sabe? Eu assisti o filme da adaptação, né, desse livro também e eu achei que ele ficou bom, mas ele é bem diferente do livro. Eu acho até engraçado porque a minha irmã já tinha assistido o filme enquanto eu tava lendo o livro e eu ia conversando com ela e a gente meio que tirou ideias diferentes da mesma história por causa do formato que cada uma consumiu a história. Porque pelo filme, tu meio que tem a sensação de que o Snow é uma pessoa boa ou que ele tem boas intenções no que ele tá fazendo ali. Enquanto que no livro, como tu tem os pensamentos dele, tu sabe que por mais que ele esteja fazendo uma coisa boa, ele não é uma pessoa boa. Ele tá fazendo isso com segundas intenções, ele tá fazendo isso porque ele quer ganhar algum negócio lá na frente e eu acho que esse diálogo interno dele fez toda a diferença porque daí no filme tu não tem essa malícia que tem dentro dele, tu não tem essa ambição e essa superioridade que ele tem, tu não consegue perceber esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que no filme ficou muito mais esse aspecto de um romance e de como que ele foi corrompido pra chegar onde ele chegou, sendo que no livro, desde o começo, ele não é, assim, das melhores das pessoas e ele vai só evoluindo um pouquinho, enquanto no filme ele dá uma mudada bem grande. O próximo livro que eu li é A Paciente Silenciosa, do Alex Mishaelides, eu acho que é assim que eu pronuncio o nome desse autor, não tenho certeza. E a sinopse dessa história é muito curiosa, porque começa com uma mulher que assassinou o próprio marido, ela já foi julgada, já foi condenada, e a história se passa, assim, acho que uns 10 anos depois, mais ou menos, em que ela tá numa clínica psiquiátrica, porque depois que ela matou o marido, ela nunca mais falou uma palavra, ela não fala nada. E daí aqui a gente vai acompanhar um cara, que ele é psicólogo, e ele tá tentando fazer essa mulher falar. Ele quer tentar entender o que aconteceu, por que ela matou o marido, tentar entrar na cabeça dela e ver o que tá rolando ali. Porque esse cara, ele sempre foi obcecado com o caso dessa mulher, mais ou menos como a gente é obcecado com casos de histórias de crimes reais. Então esse é um suspense barra mistério, ele tem capítulos super curtos, e vocês sabem que eu amo livro com capítulo curto, porque é muito rápido de ler. Mas tem uma coisa que eu acho importante falar. A minha irmã tinha lido esse livro antes de mim, e ela tinha falado pra ler esse livro rápido, porque é o tipo de livro que se tu parar pra pensar, tu vai achar um monte de coisinhas erradas com a história. Parecido com o livro Verity, da Colin Hoover, parecido com várias outras histórias que são meio mais farofas, assim, que é viciante, que tu lê e tu fica tipo, ah, que história boa, mas que se tu para pra analisar, se tu para pra pensar muito, não dá muito certo, começa a cair aos pedaços, esparei lá. E eu não li esse livro tão rápido assim, eu demorei um tempinho ali pra terminar de ler ele, então eu não gostei tanto quanto a minha irmã gostou. Não achei o livro ruim, eu acho que inclusive a reviravolta do final foi muito interessante, eu daria umas três estrelas pra ele, mas ele realmente é o tipo de livro que tu tem que desligar a cabeça, e aproveitar ali o momento em que tu tá lendo um livro mais tranquilo, uma coisa mistério mais farofa, porque a construção da história, ela é muito boa, tu precisa saber o que aconteceu ali, por que essa mulher matou o marido, por que ela parou de falar, o que tá rolando, por que esse psicólogo maluco quer tanto falar com ela? Mas uma coisa que eu acho que prejudicou a minha leitura, principalmente nessa parte do meio do livro, é que, claro, como qualquer outro livro de mistério, ele vai te levar por uns caminhos que vão chegar a lugar nenhum, ele vai te entregar umas pistas erradas, pra que tu fique meio que suspeitando de várias pessoas, e vários motivos, e cria um monte de teorias, em vez de já saber logo de cara o que aconteceu, mas pra mim isso ficou um pouco cansativo, sabe? Tinham algumas horas em que esse cara ia investigando algumas linhas de possibilidades, eu sabia que não ia dar em nada, eu ficava assim, provavelmente vai ser uma coisa pra despistar as minhas ideias aqui, e tava lá uma cansada. Mas apesar disso tudo, esse livro me rendeu ideia pra fazer dois vídeos, falando sobre por que a gente gosta de histórias de mistério, e indicando alguns livros de mistério, que eu vou deixar linkados aqui na descrição, então eu não posso criticar ele tanto assim, porque ele ainda me inspirou de alguma forma ou outra. E aí eu li um conto, ele se chama Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid, autora de Em Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, papapá. O livro começa com uma carta dessa mulher, escrevendo pra um tal de David, e ela fala assim, David, querido, eu encontrei cartas da tua esposa nas coisas do meu marido, e aparentemente os dois estão tendo um caso, e eu não sei o que fazer, então eu tô mandando essa carta pra ti, pra decidir o que a gente vai resolver fazer na nossa vida. E o livro é naquele estilo em que são trocas de cartas, então tu vai ver cartas dessa mulher com esse cara, tentando entender o que que tá acontecendo, se existe uma traição mesma ou não, se eles vão se separar, como que eles vão confrontar os respectivos cônjuges. Esse conto é muito, muito, muito viciante, porque ele é uma fofocona, igual a qualquer outro livro da Taylor Jenkins Reid, tu fica tipo assim, gente, que situação! Imagina tu receber no correio uma carta, recebendo a notícia de que tu tá sendo traído, e que a outra pessoa também tá sendo traído, e daí, nossa! E tu vê também a carta dos dois amantes, né, dos que tão ali traindo, e daí aquelas promessas de, nossa, eu nunca amei o meu marido de verdade, eu só tenho olhos pra você, então eu li o livro inteiro assim, Meu Deus, que absurdo, que loucura! Como ele é super curtinho, eu não vou falar mais muita coisa sobre ele, porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas vale super a pena. Só pela fofoca, já vale a pena. Parece muito aquelas fofocas de bairro. É muito bom. E, inclusive, esse livro me fez ter vontade de reler de novo Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, porque eu relembrei de quão boa é a escrita da Taylor Jenkins Reid. Tem uma frase desse livro que eu amei, que ela é assim, obrigada por me fazer lembrar de como é ser feliz. Sendo uma pessoa que já passou por uma depressão, esse tipo de coisa é muito impactante, sabe? Tu lembrar de como é ser feliz, tu sair daquele buraco, e tu lembrar das coisas que tu gostava de fazer, dos hábitos, das comidas, das pessoas que tu gostava de conversar. Essa frase me pegou muito. E daí eu tô relendo agora Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, porque a escrita da Taylor Jenkins Reid simplesmente é maravilhosa e eu amo. E falando em releituras, eu reli também um dos meus livros favoritos da vida, que é A Culpa das Estrelas, do John Green. E tem uma coisa que eu acho um pouco complicada, que é tu reler livros que tu gostou muito quando tu era criança barra adolescente. E daí quando tu relê eles, quando tu é adulto, tu olha pra algumas coisas da história e tu fica pensando, hum, 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 não sei, não sei se ainda é um favorito. Porque esse é um livro de um adolescente de 16 anos, a Hazel, ela tem câncer, terminal, e aí ela vai se apaixonar por um outro rapaz que também já teve câncer e eles se conhecem nessa... É tipo um grupo de terapia pra pessoas com câncer. Mas se tratando de protagonistas adolescentes, tem algumas coisas... Ai, que me dava uma vergonha ali, que me dava aquele nervoso, aquela sensação de nossa senhora... E que eu sei, porque tem anotações da Júlia do passado, nesse livro aqui, que algumas das frases que hoje eu li e pensei... A Júlia do passado achou incrível. Ela achou a coisa mais romântica do mundo. Ela achou engraçada, ela achou fofo. E a Júlia do presente, vulgo eu, leio e fico pensando... Nossa, mas que falta de respeito? O que é que fala desse jeito? Não ia ser. Eu só sei que eu tava me sentindo um pouco velha lendo esse livro, um pouco rabugenta e chata. Mas é que sério, assim, tinha umas coisas, umas cenas e umas falas que eu ficava pensando... Ai, que vergonha alheia! E o pior de tudo, é que como a Júlia do passado gostou desse tipo de coisa, eu lembro que a Júlia do passado também fazia esse tipo de coisa, também falava esse tipo de coisa. Nossa, a minha vergonha alheia lendo esse livro, me dá até um arrepio só de lembrar. Mas ainda assim, eu gosto muito desse livro. Ele... A escrita do John Green é muito gostosinha de ler, sabe? Tu lê esse livro super rápido, tem várias frases de efeito, frases de impacto que eu gosto bastante, eu gosto das discussões que ele traz nos livros dele, dessas falas sobre vida, sobre morte, sobre histórias, sobre romance, tem um monte de discussões interessantes e de ideias interessantes que ele traz nesse livro e que eu gosto bastante. Ainda gosto muito desse livro, apesar dele ter me dado muitos tipos de nervoso, não sei se eu consideraria mais ele um favorito da minha vida, mas ainda acho ele muito bom. Hoje em dia, tipo, eu daria umas quatro estrelas pra ele. Mas ainda assim, ele sempre vai ser um livro muito importante pra mim, eu ainda vou reler ele no futuro. Depois de ler esse livro aqui, eu quis ler o outro livro do John Green, que é o Tartarugas Até Lá Embaixo. Assim como esse livro, como os outros livros do John Green, ele também tem um foco bem pesado no romance, mas o que eu mais gostei do livro é, na verdade, as conversas sobre saúde mental. Porque a sinopse é que desapareceu um bilionário, chega a polícia batendo na porta dele pra prender ele, porque eu acho que ele tá sonegando impostos, eu não lembro exatamente o motivo, assim, e ele desapareceu. E a protagonista, ela era amiga do filho desse cara. Quando eles eram pequenos, eles eram amigos, hoje em dia meio que se afastaram. E como esse cara tá desaparecido, a polícia tá oferecendo uma recompensa pra quem tiver pistas, ou pra quem souber onde aquele cara tá. E daí ela e a melhor amiga dela decidem por que não, né? Vamos tentar achar esse cara. E daí, claro que tem um romancezinho que vai acontecer ali entre a protagonista e o filho desse bilionário, porque eles eram amigos, aquela coisa toda. Mas o que eu mais gostei foi a questão da saúde mental dela. Porque ela tem toque, e claro que eu não tenho toque, eu não sou nenhuma psicóloga, psiquiatra, nem nada do tipo, mas eu achei a descrição no livro de uma pessoa com toque muito boa. Porque tu vê que não é aquele estereótipo, sinceramente, tosco que as pessoas falam, de que, ah, eu gosto de ter tudo organizadinho, então, ah, eu meio que tenho toque. Não, não, não. E no livro eu achei muito interessante ver como são os pensamentos dela. Que uma coisa que ela tem é que ela fica meio que colocando a unha num dedo, e daí tem, forma um calo, forma uma ferida, e ela fica sempre com essa coisa, tipo, tem que conferir, tem que tirar o band-aid, tem que passar um álcool em gel, tem que ver o que que tá acontecendo. E será que tu já conferiu hoje? Tu conferiu hoje? Faz uma hora, faz duas horas, e será que tu não tá infectado? E ficam esses pensamentos na cabeça dela? Enquanto tu tá lendo o livro, tu meio que tá dentro da cabeça dela, percebendo esses pensamentos, e tu vai ficando meio doido junto, tu vai ficando meio paranoico, tipo, será que ela conferiu mesmo? Não, mas eu acho que sim, ou não, mas confere de novo, só pra, sabe, tu fica nesse nervosismo. E eu achei que o livro realmente foi muito bom pra te colocar na cabeça dela, e entender a perspectiva de uma pessoa dessas. Eu não sei se o John Green tem toque, ou se ele conhece alguém com toque, mas eu imagino que sim, porque pra tu escrever algo desse jeito, com tanto detalhe, na hora de descrever, e de apresentar esse tipo de personalidade, acho que não é uma personalidade, né, é um transtorno. Eu acho que tu tem que ter um conhecimento mais aprofundado, sabe? Quando eu vejo por aí autores que só decidem escrever sobre uma doença mental, geralmente saem, nossa, umas porcaria, umas coisas horrorosas, cheias de estereótipos péssimos. Tanto é que eu queria que o livro fosse mais sobre isso, e que não fosse necessariamente, sabe, assim, um mistério do que aconteceu com esse bilionário. Eu não tava nem aí. Se encontrar esse cara, se não encontrar o que aconteceu com ele, eu tô nem aí. Ele pode estar escondido dentro de casa, num banheiro da mansão dele, não ligo. Ah, e o romance entre ela e o rapaz lá, não interessa, não quero saber, não importa, eu quero saber da vida dessa guria, do relacionamento dela com a melhor amiga dela que escreve fanfics de Star Wars. Por isso que eu digo que eu gostei dessas partes, dessas discussões. Eu gosto muito das discussões do John Green e A Culpa é das Estrelas também, mas o foco da história eu achei meio... Tanto faz, assim, eu não dava a mínima pro que ia acontecer. Por isso que eu acho que eu gostei um pouco mais de A Culpa é das Estrelas, também pelo fator nostálgico, né, mas porque a história ali eu pelo menos me importei com o romance que tava acontecendo. Aí o outro livro que eu li, é um livro que ainda não tem tradução pra português, mas em inglês ele se chama Yumi and the Nightmare Painter do Brandon Sanderson. Eu acredito que se ele for traduzido vai ficar Yumi e o pintor de Pesadeus. E a história tem dois protagonistas que o plot é mais ou menos aquele de troca de cor. A Yumi, ela vive... Ela é mais ou menos como se fosse uma deusa, uma coisa, mas é assim que ela consegue se comunicar com alguns espíritos e ela pede ajuda desses espíritos pra ajudar ali com a vila onde ela mora. E o outro protagonista é o pintor de pesadelos que o trabalho dele é realmente pintar pesadelos. Existem monstros que são pesadelos que surgem pela cidade e que pra tu conseguir expulsar eles dali, tu vai desenhar eles como se eles fossem coisas inofensivas. Então, por exemplo, tem um desses pesadelos que ele é super alto, super magricelo, assim. E o pintor de pesadelos pinta ele como se ele fosse uma floresta de bambus. Porque daí também, né, são coisas assim, fininhas e compridas. E daí esse pesadelo perde o poder dele e desaparece. E não mata ninguém. Só que daí esses dois um belo dia acordam ali meio que corpo trocado e eles vão ter que entender por que que isso tá acontecendo, o que que eles têm que fazer, como que volta pra vida normal, aquela coisa toda. Esse livro me lembrou muito do filme Seu Nome, um anime também, que eu adoro aquele filme. Também tem essa questão da troca de corpo, também tem um leve romancezinho acontecendo. Mas eu acho que o fato desse livro ter me lembrado tanto do filme Seu Nome fez com que eu não gostasse tanto assim dele porque eu gosto muito do filme Seu Nome. E era meio que inevitável que eu ficasse comparando o livro com esse filme. Ainda assim, é um livro muito legal. Eu gosto muito do jeito que o Brandon Sanderson conta histórias porque ele constrói todo um mundo, toda uma sociedade com regras e culturas e política e religiões. É tudo muito bem montadinho e tudo se conversa. Então se tu gosta de livros de fantasia, se tu gosta dos livros do Brandon Sanderson, vale a pena ler esse daqui também. Mas se tu tá começando a ler os livros dele, eu não recomendo que comece por esse. Lê a série Nascidos da Bruma, lê Trés, A Garota do Mar Esmeralda, que são livros muito mais interessantes para quem tá começando ali nesse mundo da fantasia. E esse vídeo já tá ficando assim um pouquinho gigantesco, então eu vou terminar ele rapidinho porque tem mais três livros que eu li naquele desafio de 24 horas que eu fiz. Então eu vou falar rapidinho sobre eles aqui porque lá naquele vídeo eu falo mais sobre eles. O primeiro foi O Alquimista, do Paulo Coelho, que eu não gostei. Ele me lembra muito aquelas fábulas infantis em que é uma história bem simples e que não tem necessariamente uma construção muito crível ali, mas que tem uma grande mensagem por trás. Então ele parece um livro de autoajuda, só que ele é contado na forma de ficção. E eu acho que a grande verdade é que eu só não sou o público certo pra esse livro. Eu já li muitos outros livros de autoajuda que falam sobre esses temas, eu já li vários outros livros de ficção que também abordam esses temas e que na minha opinião abordam esses temas de formas mais interessantes e com histórias mais instigantes. Mas eu acho que ele tem sim o seu mérito, óbvio né, Paulo Coelho não ia ser um autor internacionalmente conhecido se não fosse por isso, mas eu não sou o público-alvo desse livro. Aí o outro livro que eu li foi Véspera da Carla Madeira que esse aqui eu gostei bastante sim. E esse livro aqui tem uma sinopse muito interessante porque uma mulher ela tá levando o filho pra escola, o menino tá sendo uma peste e daí ela para o carro, manda o menino sair do carro e deixa o menino assim na rua mesmo, sabe? Numa calçada no meio do nada e vai embora. E daí quando ela se toca tipo, eita, larguei meu filho no meio do nada, vamos lá buscar esse menino. Ela volta lá na rua pra buscar o menino, cadê ele? Sumiu, não tá mais ali. E a ideia do livro é te contar a véspera desse incidente, te contar como que chegou a esse ponto, como que essa mulher chegou ao ponto de largar o filho dela numa calçada aleatória. É uma história muito real. A escrita da Carla Madeira é genial. Tem descrições que ela faz que são super simples, são super coisinhas do dia a dia, mas que o jeito que ela coloca é tipo, perfeito. Eu nunca iria escrever uma frase tão bonita quando ela escreve nesse livro aqui. Fora que esse livro é super viciante, né? A hora que tu termina ali esse primeiro capítulo e que tu vê que a mulher largou o filho ali no meio do nada, tu é obrigado a continuar lendo. Tu simplesmente fica assim, tá, não tá fazendo sentido. Onde é que foi parar esse menino? Tu vai achar esse menino, minha filha? Como é que tu chegou a esse ponto? Foi um livro muito legal pra ter lido numa maratona de 24 horas porque ele realmente é muito viciante. E o último livro que eu li nessa maratona foi o Anatomia de uma Execução que vai falar sobre um serial killer que tá esperando as últimas horas dele de vida porque ele foi condenado à pena de morte. E o ponto de vista vai mudando entre ele que vai contando ali um countdown, né? Do tempo que falta pra ele sofrer ali a pena de morte dele e vai alternando com flashbacks de algumas mulheres importantes na vida desse cara. Por exemplo, a mãe dele, a detetive que ajudou a investigar ali o caso e a irmã de uma ex-namorada dele. Então a mãe dele acabou abandonando o próprio filho e daí tu vai ver por que ela fez isso, por que ela nunca mais foi atrás do menino e como que isso tudo foi moldando a vida desse cara, como que ele chegou aonde ele chegou. Não é um livro necessariamente que vai querer te fazer passar pano pra um serial killer. Não é esse o objetivo dele. Ele é mais te mostrar o lado cru, bruto e real da nossa vida e de pessoas que são arrasadas por conta de outras pessoas. Eu amei muito esse livro. Esse é um novo favorito meu. É o melhor de todos que eu li nesse grupinho aqui. Eu acho que eu já tô falando há 10 horas, então eu já nem lembro mais dos livros que eu falei tudo. Mas esses então foram os livros que eu li nessas últimas semanas. Me conta aqui o que que tu tem lido nas últimas semanas, qual foi o melhor livro que tu leu no mês passado. Se tu já leu algum desses livros aqui, me conta o que que tu achou também, se tu gosta deles, se tu não gosta, se tu tem interesse em lê-les, se tu tem opiniões diferentes das minhas também, porque eu gosto muito de ver quando, tipo, eu gosto muito de um livro e a pessoa não gosta dele, pra saber, assim, o que que a pessoa percebeu de errado com aquela história que eu gosto ou se eu não gosto de um livro, o que que fez com que outras pessoas gostem dele. eu gosto de ver essas perspectivas diferentes. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui, se tu for novo no canal, se inscreve, eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Não se esquece de curtir o vídeo, por favor, e eu te vejo no próximo.